Salve, salve meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Francisco Lavor, aqui do site boatemática.com.br www.boatemática.com.br E hoje a gente vai corrigir o simulado. Já estamos no vídeo número 31 do sétimo ano e nesse momento a gente vai fazer a correção do simulado que eu pedi para vocês trazerem na última aula. Eu falei, olha só, descansa, descansa um pouco, a gente corrigiu uma bateria de exercício, descansa um pouco, depois você volta, faz o simulado, pega lá na minha página, sétimo ano, terceira coluna, atividade 31, pega a minha, pega a atividade 31 lá na minha página, faz as atividades e traz aqui para que a gente possa corrigir essas atividades. Na verdade, então esse é o momento, tá? Esse simulado está envolvendo razão e proporção, de repente tem alguém aí que não assistiu aos vídeos anteriores, caiu de paraquedas, nesse momento a gente vai trabalhar com questões de envolvendo razão ou proporção. Números inversamente, diretamente, proporcional, essas coisas, tudo bem? A importância de você estar com materiais em mãos é porque eu não vou transcrever toda a questão. E na verdade essa é uma autoavaliação, você tem que saber como você está nessa matéria. Então o ideal é que você faça e venha para ver o que você acertou, você errou, eu sei que tem um gabarito aí nas questões, mas às vezes você discorda de algum gabarito aí, às vezes não está batendo o gabarito, acontece também o gabarito ter sido transcrito aí errado, já aconteceu várias vezes aqui, então é sempre bom você acompanhar. E de repente a gente tem um outro caminho aqui, diferente daquele que você foi e é interessante você conhecer. Tranquilo? Vamos lá? Sem mais delongas, vamos trabalhar, porque são muitas questões para a gente corrigir e tem alguns detalhezinhos aí, certo? Vamos nessa, vamos lá. Questão de número 1. Bom, na questão de número 1 diz assim, leia a notícia, aí vem lá uma notícia, provavelmente um recorte de jornal. uma morte a cada 8 horas no trânsito do Rio de Janeiro. Uma morte a cada 8 horas. Aí embaixo. De acordo com essa notícia, o número de mortes no trânsito do Rio em uma semana equivale a... Bem, é ideia de razão. É uma a cada 8 horas. Então eu preciso saber quantas horas tem na semana. Ele está perguntando na semana. A semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, a gente já falou sobre isso lá na unidade de tempo. Então é 7 vezes 24, ou 24 vezes 7, tanto faz. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 2, 14. 14 com 2, 16. 168 horas. Bom, se é 1 a cada 8 horas, basta que eu divido por 8. E aí eu vou saber quantas mortes tem por semana. Dividido por 8. Dá 2. 12 vezes 8, 16. Baixo 8. 1 vezes 8, 8. 21 mortes. Por semana. 21 mortes por semana. Gabarito, letra... D. D de dado. Beleza? Tranquilo? Essa não tem grandes problemas, não. Não tem muito o que acrescentar, não. É mesmo você descobrir quantas horas tem durante a semana, 168. Se em cada semana, se a cada 8 horas ocorre uma morte, 168, divido por 8. E verifico a quantidade de mortes por semana. Muita coisa, né? Tem que ter mais consciência no trânsito, pessoal. Vambora. Questão de número 2. Questão de número 2 fala assim, ó. João resolveu 15 testes e acertou 7. Luiz resolveu 21 e acertou 11. Mauro resolveu 18 e acertou 9. Vamos lá. Três rapazes estão fazendo uma prova lá, né? Com várias questões, vários testes que ele fala, né? Várias questões. Olha, um fez 15 e acertou 7. O outro fez 21 e acertou 11. O outro fez 18 e acertou 9. Aí ele pede o seguinte. Podemos afirmar que... Aí ele vai trabalhar com os resultados, tá? Ele fala assim, João obteve melhor resultado, Luiz obteve melhor resultado, Mauro obteve melhor resultado. Os resultados foram equivalentes. Vamos ver, né? Equivalente a fração equivalente. Quando eu tenho uma fração representada com um número diferente, mas equivale a mesma quantidade do todo, né? João obteve melhor resultado. Então, bem bem. 7 em 15 significa 7 para 15. A gente pode representar em uma fraçãozinha, não é isso? Assim, ó. João. 7 para 15 é Luiz. Luiz foi 11 em 21. E o outro é Mauro. Foi 9 em 18. Bom, a gente poderia dividir essas fraçõezinhas para ver qual número é maior. A gente comparar os números com vírgula. Ou comparar a fração, fazendo uma pelo denominador da outra. Mas só que essa daqui a gente vai usar o bom senso, né? Vamos usar a sagacidade. Olha só. 8 em relação a 9 é o quê? Muito bem. Metade. Significa que esse aqui acertou a metade do que fez. Concorda? 11 em relação a 21 é o quê? Ora, 11 é metade de 22. Então, 11 é mais da metade de 21. Tá? A metade de 21 é 10,5. 11 é mais da metade. Esse acertou metade. Esse acertou mais da metade. 7 em relação a 15. É menos da metade. Porque metade de 15 é 7,5. 7, no caso, é metade de 14. Conclusão. Esse acertou menos de meio. Esse acertou meio. Esse acertou mais de meio. Quem acertou mais? Luiz. Luiz obteve o melhor resultado. Letra B de bola. Tranquilo? É só você observar o denominador e o numerador da fração. Você já... Algumas não dá para fazer isso. Por exemplo, aqui deu menos de meio. Se aqui desse menos de meio também, e aqui, eu teria que comparar para ver qual das três, né? Qual das três seria a maior parte, né? Mas aqui é visível. Aqui foi metade, aqui foi mais da metade, e esse aqui menos da metade. Logo, esse aqui acertou mais. Questão de número 3. Vamos ver a questão de número 3. A gente tem o seguinte. 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. Então, nós temos que tem 520 galinhas de um aviário. 60 não foram vacinadas. Vamos ver quantas galinhas foram vacinadas, então. 520 menos 60. Bom, 520 menos 60, tá 460. Como assim? É só fazer, ó. 520 menos 60. 0, tiro 0. 12, tiro 6, 6. Ficou 4, né? 460. 520 menos 60, 460. Aí ele fala assim. Morreram 92 galinhas vacinadas. Então, morreram, mas foram as vacinadas. Não, acho que não foram vacinadas. Acho que essa vacina que tá, né, causando a morte das galinhas. E não o contrário. Não há falta de vacina. Morreram 92 galinhas vacinadas. Para cada galinha vacinada, para as galinhas vacinadas, a razão entre, ó, qual é a razão que ele quer? Ele quer a razão entre o número de mortas e o número de vivas. Observa. Ele não quer a razão entre o número de mortas e o total de galinhas vacinadas. Ele quer a razão entre o número de mortas e o número de vivas. Então, primeiro, eu preciso saber. Se morreram 92 das vacinadas, que eram 460, quantas ficaram vivas? É isso que eu tenho que saber. Não posso usar o 460. Eu quero saber quantas galinhas ficaram vivas. porque eu tenho que tirar 92. Ó, essas 92 morreram. 0 não tira 2, vai ter que emprestar. 10 tira 2, 8. Aqui ficou 5. Tem que pegar o emprestado, né, 5 não tira 9. 15 tira 9. Bom, quando eu tirar 9 de 15, fica 6, né? E 4, era 4, vai ficar 3. Porque eu emprestei 1 para o lado. 368 galinhas vivas, 92 galinhas mortas. Ele quer essa razão, 92 para 368. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Claro que a gente vai ter que simplificar, não é isso? Vai estar assim, ó, 92 para 368. Aí eu vou simplificar pelo 2. Vai dar 46. Metade de 300, 150. Com 30, 180. Com 4. 184. Por 2, de novo. Vai dar 23. E embaixo, metade de 184, 92. Agora, 23 é um número primo. Lembra dos números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí vai. Então, 23 é um número primo. Só dá para dividir por ele mesmo. Eu só vou conseguir simplificar de novo se o 92 dividir por 23. Então, eu vou tentar dividir 92 por 23. Se der, eu simplifico, ó. Eu sei que 23 por 23 dá 1. Então, eu sei que dá 1. Agora, 92 por 23, será que dá? Vou usar esse cantinho aqui. Não vai ficar chateado comigo não, não. Depois você se vira aí para copiar, meu irmão. Depois você copia organizadinho, ó. 92 por 23. Vamos ver. Ah, na verdade é que eu teria que multiplicar, né? Não preciso fazer essa divisão porque tem que dividir todo 92. Então, vamos ver. 23, 4 vezes, para ver. 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com o que foi, 9. Deu certinho. 92. Então, é 4. Então, dá 1 quarto. Tem essa opção. Tem alternativa de letra C de casa. Beleza? Gabarito C. Aqui foi gabarito. A primeira foi gabarito B de dado, né? E essa aqui B de bola. Beleza? Batendo. Questão número 4. Questão número 4, eu falo o seguinte, vamos lá. Com velocidade média de 70 km por hora, o tempo gasto de uma viagem da cidade A para a cidade B foi de 2 horas e 30 minutos hoje. 2 horas e 30 minutos são 2 horas e meia. 2,5 horas. Vou trabalhar com hora mesmo. Eu poderia transformar em minuto e trabalhar com minuto. Aí fica uma conta muito grande. 2 horas e 30 minutos ia dar 60, 120, 150 minutos. Trabalhar com 150 é mais do que trabalhar com 2,5. Vou trabalhar com 2,5. Beleza? E o seguinte. Nossa, está tudo junto, né? Pedro gastou 3 horas e meia para fazer esse percurso. Pode-se afirmar que a velocidade média da viagem de Pedro foi? Então, vamos lá. Olha só. Coluna cheia. 2 horas e meia passou por 3 horas e meia. O tempo, né? Primeiro você tem que organizar. Velocidade, tempo. Aumentou de 2,5 para 3,5. Vê bem. Se eu tenho 2 horas e meia para fazer um percurso, eu preciso ir a 70 km por hora, no outro dia eu tenho mais tempo para fazer esse percurso. Ah, não tem tanta pressa. Eu posso ir mais devagar para fazer em 3 horas e meia ou eu tenho que ir mais rápido para fazer em mais tempo? Tenho que ir mais devagar, não. Vamos fazer... Vou olhando a paisagem. Posso fazer em 3 horas e meia? Vou fazer em 3 horas e meia esse percurso. Então, tem que diminuir a velocidade. Não vai aumentar a velocidade, vai diminuir. Observe, então, inversamente proporcional. Então, quando isso ocorre, você vai fazer a multiplicação em linha. Se fosse diretamente proporcional, ou seja, as setinhas tudo no mesmo sentido, seria a multiplicação em cruz que a gente está acostumado. Tranquilo? Então, vai lá. Y vezes 3,5 vai dar 3,5Y, 70 vezes 2,5. Vamos ver quanto dá isso aqui. Como é que a gente faz? 25 vezes 2,5. 25 vezes 70. Tirei a vírgula para multiplicar. Depois acrescento 0 no resultado. 7 vezes 5, 35. Então, 3. 7 vezes 2, 14 com 3, 17. Mas não é 7, é 70. Não é isso? 1.750. Acontece que são 2,5, não 25. Então, tem que ter alguém e depois já viram. Logo, deu 175. Tranquilo? Ou 175,0, como preferir. Não faz sentido essa vírgula aí depois do 0 por enquanto. Então, vamos fazer o quê? Desaparecer com esse 3,5 porque a gente quer esse Y. Quer saber o resultado, o valor de Y. A velocidade que foi substituída por Y. Bem, bem, 3,5 tem que dar 1 o resultado. É claro que eu vou dividir, né? Eu tenho que dividir porque aqui é uma multiplicação. Então, eu vou dividir por 3,5. Acontece que eu tenho que dividir o quê? Dos dois lados. Então, eu vou colocar de volta aqui o vírgula 0. 75,0. Por quê, professor? Porque igualou o número de casas decimais. Está vendo? Tem que ter uma casa após a vírgula nos dois para eu dividir. Aqui está resolvido. Ficou apenas o Y. E o resultado vai ser o que a gente está procurando. Bom, tiro a vírgula para multiplicar. 175 vai dar 1750. Porque eu era vírgula 0, eu tirei a vírgula. 3,5 vai dar 35. 17 não dá, tem que ser 175. O que vai dar 7, né? Não, vai dar 6. Também não. Vai dar 5. Epa! 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Aí certinho, 175. Aí vai sobrar nada. Vai baixar o 0, tem que pôr um 0 aqui. Qual é a velocidade média de? 50 km por hora. Tranquilo? Vai no Fusquinha, no outro dia. 50 km por hora, né? É isso aí. 50 km por hora. Qual é a alternativa? C de casa. Tranquilidade? Questão de número 5 agora, meu irmão. Vamos nessa. Questão 5 diz o seguinte. Para preparar tintas, um pintor costuma dissolver cada 4 latas de tinta concentrada em 6 latas de água. Ele quer saber para utilizar 12 latas de água. Tranquilidade. Essa questão dá para fazer até direto, mentalmente. Não é isso? Dá para fazer de cabeça. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos passo a passo. Ó. 6 latas de tinta aumentou para 12. Se eu tenho 6 latas de água, desculpa. 6 latas de água aumentaram para 12 latas. Passaram de 6 para 12. Ora, se 6 latas eu preciso de 4 de tinta, em 12 latas eu vou precisar de mais, né? Que na verdade vai ser 8. Vai ser o dobro. Já sei. Já estou adiantando. Você também já sabe. Aí se está diretamente proporcional, a gente tem que multiplicar em cruz. Tranquilo? 6 vezes x, 6x. É 4 vezes 12, 48. Beleza. Agora eu tenho que sumir com esse 6 daqui. Fazendo o que? Uma divisão. Porque aqui é uma multiplicação. Beleza? E aqui também eu tenho que dividir por 6. Eu tenho que dividir nos dois lados pelo mesmo número. Então, x é igual a 48 dividido por 6. 8. 6 vezes 8 não são 48. Logo, vou precisar de quantas latas de tinta? 8. O dobro, né? Se 6 passou para o dobro, 4 vai passar pelo dobro. Aumenta na mesma proporção. Por isso que a gente está falando que é a proporção. Tá? Porque aumenta na mesma proporção ou diminui na mesma proporção. Se for diretamente proporcional, claro, né? 8 latas de tinta, questão B de dado. Tá certo. Agora vamos ver a questão 6. 6? Sim, questão 6. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para 50 quilogramas de sal. Vamos ver. Olha só. 1 litro de água, 1 litro, contém 25 gramas. Beleza? Ele quer saber para 50 quilogramas. Vê bem, eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Ou tudo em grama, ou tudo em quilogramas. Certinho? Vamos trabalhar tudo com grama. Tranquilo? Tudo grama. 50 quilogramas vai ser 50 mil gramas. Por quê? Cada quilograma tem mil gramas. Logo, 50 mil gramas. É o que ele quer encontrar de sal. 1 litro, 25 gramas. X litro, 50 mil gramas. Beleza? Claro que aumentou. Se para 25 gramas eu preciso de 1 litro, para 50 mil gramas eu vou precisar de mais água. Com certeza aumentou também, diretamente proporcional. 25 vezes X, 1 vezes 50, né? Então vai ser 25X. E aqui, 50 mil vezes 1, 50 mil. O que eu faço agora? Divido os dois por 25, porque quem está multiplicando X não é 25. Divido por 25, divido por 25. Aqui não tem problema, vai ficar X igual a... 25, 50 dividido por 25 dá 2. Só que tem umas três ervas, ó. Vai precisar de 2 mil o quê? Litros. 2 mil litros de água. Tranquilo? 2 mil litros de água, resolve. Vê se tem essa alternativa. 2 mil litros de gabarito seria C de casa, que é a questão 6. De gabarito C, batendo. Vamos para 7. Questão de número 7. Olha, um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas, hein? Em uma hora... Opa! Em uma hora e 20 minutos de voo, quando ele percorrerá? Tranquilo. Ele... A gente só tem que ter ali... Cuidado para trabalhar com a mesma unidade, está vendo? Ele fala assim, que... Em 2 mil... Em 4 horas, ele percorre 2.700 quilômetros. Ele fala... Em uma hora e 20 minutos. A gente vai ter que trabalhar com minutos nesse caso. Por quê? Uma hora e 20 minutos vai dar 1 inteiro de hora, mais 1,30 avos de hora. Então, a gente vai ter que trabalhar com... É... Transformar tudo em minuto fica melhor. Para não trabalhar com vírgula. Entende? Vamos ver. Olha só. Distância. Tempo. Organização, por favor. Tempo. 2 horas e meia. Não. 4 horas, né? Que ele falou. Em 4 horas. Cada hora são 60 minutos. Se em vez de 4, 24. 240 minutos. É... 240 minutos. E ele falou depois uma hora e 20. Uma hora e 60, mais 20, 80 minutos. Show de bola. E agora eu tenho... 2.700, a distância que ele percorre nesse tempo. E vamos descobrir esse outro tempo aqui de 1 hora e 20 minutos. Está cheio, né? De 240 para 80 diminuiu. Observa. Se em 240 minutos ele percorre 2.700, em 80 minutos ele vai percorrer menos. O tempo é menor. Claro que a distância percorrida vai ser menor. Supondo ser a mesma velocidade, claro, né? Então é só multiplicar. 2.400 e 2.700 por 80. Bem, em proporção, em razão, a gente pode simplificar se quiser no início. Aí fica menor. Entendeu? A fraçãozinha. Aqui eu posso, por exemplo, cortar esse zero. Aí ficou 24 por 8. Tá? Aí eu vou fazer 2.700 vezes 8. 24 vezes y. E se eu quiser, eu ainda posso simplificar aqui, ó. Ó. Pelo próprio 8. Dividido por 8 ainda. Assim parece que é 8 que está dividido por 24. Ó. Pelo 8. 24 por 8. Vai dar 3. 3 vezes 8, 24. 8 por 8 dá 1. Fica melhor essa multiplicação, tá vendo? 2.700 vezes 1, y vezes 3. Vai dar 3y. 2.700 vezes 1. Vai dar 2.700. Eu simplifiquei logo de início, desse lado aqui. Beleza? Você pode simplificar quando for diretamente proporcional. E a leção diretamente proporcional. Pode simplificar na coluna ou na linha, tá? Não tem problema. Pode ser na coluna ou na linha. Nunca cruzado. Nunca em cruz. Aqui eu tenho que dividir por 3, né? Para assumir esse 3, está multiplicando. E aqui por 3 também. Ó. Y é igual a 2.700 dividido por 3. Quanto é 2.700 dividido por 3? 27 por 3 dá 9. 0, 0. 900 quilômetros. É a distância que o avião vai percorrer. Aqui. Beleza? 900 quilômetros. D de dedão. Show de bola. Copia. Passo a passo para a gente fazer a última questão. Só vai até 8, deixa eu ver. Só vai até 8, o resto é gabarito. Vamos copiando aí para a gente fazer. Ok. Copia. Para a questão número... Número 8. Questão de número 8 diz o seguinte. Se 4 máquinas fazem o serviço em 6 dias, então 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço, hein? De novo. Organização, por favor, né? Máquinas, dias. Uma coluna para cada grandeza, né? A quantidade de máquina e o tempo. Vê bem. Vamos olhar a coluna cheia, né? 4, 3. 4 máquinas, 3 dias. Diminuiu. Concorda? De 3 para 4 está caindo, claro. E agora a gente vai olhar a linha. Ó. Se 4 máquinas conseguem terminar o serviço em 6 dias, diminuiu o número de máquinas. Vai terminar mais rápido ou vai demorar mais? É óbvio que vai demorar mais, né? Então tem que ser mais tempo. E aí? São diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que tu me dizes? Inversamente, não é isso? E se são inversamente proporcional, a multiplicação não é... O X-Mei. Não é cruzado. É em linha. Aqui a gente multiplica. Beleza? Deixa eu só passar isso aqui para cá. Vê. 4 vezes 6. 3 vezes X. 3 vezes X. 3X. 6 vezes 4. 24. Esse 3 está multiplicando. Naturalmente, nós vamos dividir por 3 os dois lados. Ó. Ficou X igual. 24 por 3 vai dar 8, né? 3 vezes 8, 24. 8 dias é o que ele vai precisar para resolver essa pendenda aí. Letra B de bola. Beleza, irmãozinho? Certinho? Terminamos aí mais um vídeo. Mais uma aula gravada aí para você. Aproveite. Faça bom proveito dessa aula. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se não compreendeu algum tópico aí, alguma coisa, fala comigo, tá? Coloca aí a mensagem. Professor, poxa, help, por favor. Não estou conseguindo entender tal questão. Ou não estou com dificuldade em tal assunto. Normalmente, ele estará gravado para você em uma das séries, tá? Porque eu busco trabalhar com... O que certamente a gente trabalha com o sétimo ano. Mas isso varia de escola para escola. Tem escola que um determinado conteúdo é cobrado no sétimo e o outro é cobrado no oitavo. Por exemplo, sistema de equações, por exemplo, é um assunto que algumas escolas cobram no sétimo. Outras escolas cobram no oitavo. Entende? Então, tem... Às vezes não está gravado para você no sétimo ano. Vai estar no oitavo ano. Às vezes não está no oitavo. Vai estar no sétimo. Vai depender da sua escola. Como ela aborda isso. Tranquilo? Mas eu busco seguir um... Na verdade, eu sigo o livro que eu trabalho. Eu falei com vocês que eu praticando a matemática. Então, eu costumo trabalhar com esse curso ali. Primeiro porque eu acho o livro muito direto e eu gosto dessa coisa. Não gosto de ficar muito enrolando, não, tá? Então, é um livro bastante interessante. Se você tiver alguma dúvida, ficou faltando alguma coisa, coloca aí o teu questionamento, tá? Que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Certinho? Próximo vídeo, vídeo número 32. A gente entra ainda... Falando ainda sobre razões, a gente entra no tópico porcentagem. Eu quis separar porcentagem, porque porcentagem é uma coisa que está... A gente está lidando com isso todo dia. Então, eu gosto de trabalhar porcentagem separada. Mas ela é razão também. Uma razão de denominador sem. Beleza? A gente trabalha com isso nos vídeos 32, 33 e 34. Três vídeos para porcentagem. Você que tiver alguma dúvida, tiver algum interesse no assunto, me encontra por aí. Certinho? Forte abraço e até. Forte abraço e até.